E aí que tal galera, firmeza, tei tei tei, acabou a sessão aqui ó, o Lehmann acertou na capelinha ali, voltando na canseira ali, a Noz e Manoel saem de nollie flip, cheia aí pra vocês verem, cheia, cheia, e aí é só um deco. O que é isso? 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 O que é isso?